No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço para gravar a tela do meu celular Android. Bem, o meu celular da Xiaomi ele tem um programa nativo, um software nativo, só que ainda eu estou usando o programa que eu usava em celulares anteriores, porque é um programa que eu gosto muito, eu vou mostrar porque que eu gosto desse programa, beleza? Meu nome é Aldinei, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like aí, isso ajuda bastante o canal, beleza? Bem, o programa que eu uso é o X-Record, é um programa da InShot, um programa muito bom, eu vou abrir ele aqui para a gente conhecer, vou clicar aqui, estou aqui com vários vídeos, bem, eu estou usando a versão Pro do aplicativo, eu consegui uma promoção e a InShot é assim, você tem assinatura anual, mensal e uma compra única, no caso isso aqui foi uma compra única que eu fiz, já faz um tempo e na época foi bem barato, atualmente ainda não é seu preço, quanto está custando, mas eu acredito que nessa época aqui de final de ano e começo de ano pode estar em promoção, não sei como que está. Se eu clicar aqui para ver os recursos, como está gravando, ele não aparece aqui, então vamos ver aqui, vamos clicar aqui em definições aqui nas configurações, nesse momento eu estou gravando aqui a tela, é, coloquei aqui o áudio do microfone, eu estou usando com o microfone do próprio celular, coloquei na resolução de 1080 até 30FS, a orientação deixei automático, e eu deixo aqui, essas outras opções aqui, sem mexer em nada, tudo beleza, voltamos aqui, e a partir do momento que você faz todas as configurações aqui, as configurações que você acha, que o seu celular suporta, você pode fechar o aplicativo, você não precisa ficar fazendo as configurações sempre, porque assim que você clica no aplicativo, você pode fechá-lo e vai aparecer uns botãozinhos aqui nessa região, que eu estou tocando, eu só não posso colocar aqui porque eu estou gravando com ele, aí você só clica em gravar, na opção de gravar, vai contar três segundos e ele começa a fazer a gravação, quando terminar, você só é baixar aqui a barra de notificações, clicar aqui em stop, e ele vai parar de gravar, para editar eu uso outro aplicativo da InShot, ou edito o vídeo no Shotcut pelo computador, bem o tutorial é esse, bem simples, espero que você tenha gostado, se tiver alguma dúvida crítica ou se você não deixe nos comentários e até o próximo vídeo.